A gente abre o noticiário esportivo com as informações do Paulista Sub-20, de fato não deu para o Rio Claro, né Rafael? Não, não deu, Janaína. O time até conseguiu segurar o Ituano, empatou em 1x1, por isso acabou eliminado do Campeonato Paulista Sub-20. Era preciso fazer três gols de vantagem, era muita coisa, né Janaína, para conseguir ultrapassar, passar de fase e ir para as quartas de final. O time fica pelas oitavas, o jogo foi 1x1 lá na cidade de Ituano, abriu o placar e depois o Rio Claro empatou com o Seninha. Aquele que a gente trouxe na reportagem aqui na semana passada, Seninha empatou numa cobrança de pênalti para o Galo Azul. Como já foi eliminado, então agora os jogadores têm férias e daqui 15 dias eles retornam para iniciar a preparação para a Copa São Paulo de Juniores. A Copa São Paulo, que começa em janeiro, ela toda é disputada em janeiro e deve ser esse mesmo elenco que vai disputar a competição no início da próxima temporada. O Rio Claro, a gente lembra, já montou essa equipe para disputar o Paulista Sub-20, na verdade montou um time Sub-18, né Janaína, justamente, porque o limite de idade da Taça São Paulo é 18 anos, então o Rio Claro já está se preparando, usou o Paulista Sub-20, na verdade como um treino de luxo, digamos assim, visando a Copa São Paulo, que é uma competição que tem muito mais visibilidade, que tem transmissão pela TV, que não tem outros campeonatos ao mesmo tempo, então ela acaba sendo a única atração esportiva ali do início do ano, por isso ela é sempre uma competição muito vista. É, além dessa visibilidade, né, portas aí para os jogadores podem se abrir, então tem que ter bastante dedicação mesmo, se destacar na competição para quem sabe evoluir, né? Com certeza, e aí a gente acredita que nas próximas semanas, até o meados de novembro, deve sair o chaveamento, as cidades-sedes, onde o Rio Claro vai disputar a primeira fase, tudo isso deve sair nas próximas semanas. Bom, infelizmente então está fora dessa competição, mas tem que ter o foco agora, a partir de agora, né? É, mas foi um bom trabalho, né, Janaína, eu acho que por ser jogadores que foram catados aí às pressas, né, foram selecionados com 10 dias de antecedência, apenas para o início da competição, depois teve aquele trabalho durante a paralisação para a Copa do Mundo, que ajudou um pouco, mas o entrosamento demorou um pouco para acontecer, né, Janaína? E é uma equipe que os jogadores ainda não se conheciam, que nem o próprio clube conhecia esses jogadores, então certamente até a Copa São Paulo eles já vão estar um pouco mais maturados. Bom, ainda falando do Rio Claro, neste final de semana aí foi apresentado um novo reforço, né, Rafa? Um novo reforço, mais um volante, chega ao Rio Claro, é o jogador Matheus Galdezani, a gente tem imagens dele aí do Matheus, que é o jogador que chegou, está aí ele com o Alex Afonso, foi apresentado no último sábado, já está com a camisa do Rio Claro, jogador de 22 anos, estava atuando pelo Juventude de Caxias do Sul, que disputou a Série C do Campeonato Brasileiro, jogador experiente, tem imagens dele jogando pelo Paulista de Jundiaí, ele disputou o Paulistão 2013, olha que golaço que ele marcou aí pelo Paulista, o Paulista de Jundiaí, olha lá, mais um gol dele no Paulistão do ano passado, esse aí contra o Corinthians, é um jogador aqui da região, Janaína, nasceu em Limeira, a família mora em Cordeirópolis, então é aqui pertinho de Rio Claro, certamente isso também pesou, olha que era golaço que ele tem feito, esse acertou a trave, mas é o Matheus Galdezani, mais uma jogada bonita dele aí, olha, esse é o portfólio dele, está na internet, tem 10 minutos de duração, o torcedor do Rio Claro que quiser ver um pouquinho mais... Conhecer esse reforço aí. Esse reforço está aí na internet, no YouTube, todo mundo consegue encontrar. Esse é o quinto reforço agora da equipe, Rafa? Quinto reforço do Rio Claro, essa semana deve chegar mais, viu Janaína, pelo menos essa é a promessa da diretoria, essa semana devem vir mais reforços para o Paulistão, lembrando que terça-feira, terça-feira não, segunda-feira que vem é dia 3, né? Segunda que vem, daqui uma semana o Rio Claro deve iniciar as atividades, já com o elenco, se não todo completo, mas praticamente pronto, pelo menos aí de 15 a 20 jogadores devem já ser, iniciar a preparação para o Paulistão na próxima segunda-feira, junto com o técnico Buião. Lembrando que o Rio Claro também trouxe de volta o assessor de imprensa, Altieres Júnior, ele que esteve no clube fazendo esse meio campo, né? Entre o time e a imprensa, o Altieres esteve no Paulistão, aí à frente das atividades de imprensa do Rio Claro e retorna agora essa semana novamente para o Galo Azul. Bom, Rafa, na semana passada também foi aquele suspense todo em torno do novo patrocinador, né? E finalmente foi confirmado, então, o novo patrocinador do Rio Claro, né? Exatamente, é o Papagai Supermercado, o supermercado aqui da cidade, que vai, na verdade, não vai ser um patrocínio em dinheiro, viu, Janaína? Mas, olha, talvez do jeito que vai ser, seja mais vantajoso ainda para o Rio Claro. Por quê? Porque o supermercado vai dar para o clube tudo o que for consumido aí pelos jogadores. Então, desde alimentos, né? A parte de comidas, mas também produtos de higiene, produtos de limpeza e a gente sabe que isso consome muito, né? O clube gasta muito dinheiro com esses tipos de produtos. Por quê? Porque são 30 jogadores praticamente no elenco. Você imagina de 3 a 4 refeições por dia para esse pessoal todo, além da casa onde eles moram, a limpeza, ou seja, olha, lavagem de fome. É um grande investimento, né, Rafa? É um investimento muito alto e que o clube certamente vai economizar aí, olha, vários mil reais, viu, por mês. Bom, já facilita bastante, né, mas é claro que a busca por outros patrocinadores também continua, né? Continua. Só ainda com relação ao supermercado, para você ver como vai ser vantajoso e como compensa para o Rio Claro esse tipo de patrocínio, o clube está tratando de colocar a logomarca do patrocinador atrás dos bancos de reservas, nos túneis de vestiários, até mesmo no placar eletrônico, lá em cima da arquibancada, lá da Rua 9, onde fica a geral, enfim. Para você ver como é que é um patrocínio interessante para o clube. Você estava falando que corre atrás de outros? Sim, o clube está negociando com a operadora de celulares Claro, que patrocina várias equipes, essa operadora está negociando com seis equipes do Campeonato Paulista e vai fechar com quatro delas. Por isso o Rio Claro ainda não dá detalhes, nem fala muito sobre essa questão, mas o que nós pudemos aí conseguir de informação é que a Claro está fechando com quatro de seis equipes com as quais eles negociam. Então o Rio Claro pode ser uma dessas quatro equipes, aí sim seria mais um patrocínio muito bom. Por aí, Janaína, e aí eu queria abrir um parênteses aqui, para você ver como é que vale a pena para a equipe disputar o Paulistão. Às vezes o pessoal fala, mas será que o Velo quer subir? Será que determinada equipe aí da região quer subir da Série A2 para a Série A1? Porque na Série A1 tem muito gasto. Mas veja vocês o retorno que dá a disputa de uma Série A1. Quando o trabalho é aí bem feito, os patrocínios vêm, todo mundo quer anunciar, porque todos os jogos são transmitidos pela televisão, tem tudo isso. Tem essa vantagem para a equipe, mas o patrocinador também tem toda essa visibilidade. Com certeza. Além de que o clube recebe aquela cota da federação de quase dois milhões e meio de reais para disputar o campeonato. Só aí já dá para você bancar praticamente o elenco durante os seis meses. Então, é muito vantajoso e veja só como é que fez bem para o Rio Claro ter permanecido na Série A1. Esse ano o time não conseguiu muito em termos de patrocínio, mas para a próxima temporada, olha só como é que as coisas já estão fluindo. Bom, agora vamos falar de Velo Clube. O primeiro jogador já foi contratado para a Série A2. Exatamente. A gente tem ele aí também. É o Tiago Bernardi, jogador nascido em Anaras, que está com 35 anos de idade, vai fazer aniversário agora em dezembro. O Tiago Bernardi, que disputou as últimas duas edições da Série A2 pelo Velo Clube, estava disputando a Série C do Brasileiro pelo Guarani de Campinas. E ele está de volta. É o primeiro jogador anunciado aí pelo Velo Clube. Vai disputar mais uma vez a Série A2. É um jogador que apesar da idade, apesar de já ser veterano, ele se cuida. E zagueiro, zagueiro pode, né? A idade não pesa tanto quanto para um jogador aí de velocidade. Então o Bernardi, ele é um jogador que se cuida, é um jogador que está bem fisicamente e por isso para ele não vai ser nenhuma dificuldade disputar mais uma competição. Não, muito pelo contrário. É um jogador muito técnico, é um jogador que é um líder dentro da equipe. Todo treinador gosta de ter o Bernardi lá. É um jogador que os treinadores têm utilizado ele como capitão da equipe. Tamanha essa liderança e sempre há um reforço muito bem-vindo. Tanto que os novos investidores do Velo quiseram manter o Bernardi. E o Bernardi, ele tem o contrato com o João Marcondeli. Por isso é que acabou facilitando um pouco também a volta dele para o Velo Clube. Lembrando, Janaína, que o Velo, hoje às 4 da tarde, apresenta cerca de 20 jogadores, de 20 a 25 jogadores, que serão avaliados até dezembro e se forem aprovados, se a comissão técnica gostar do desempenho desse pessoal nos treinamentos, eles devem compor o elenco para a Série A2. Então o que é bom a gente deixar claro é que muito provavelmente esses atletas que serão apresentados hoje à tarde não são os atletas principais aí para a Série A2. Esse pessoal só deve chegar em novembro, dezembro, quando terminarem as competições. Porém, são jogadores que poderão compor a equipe, compor o elenco para o Campeonato Paulista. Lembrando que essa apresentação já foi adiada duas vezes, parece que hoje está confirmado mesmo. Hoje à tarde. Hoje às 4 da tarde lá no Benitão. Vamos ver se amanhã tem mais novidades. Com certeza, a gente vai fazer a cobertura, amanhã a gente conta tudo aqui. Bom, e agora o basquete, porque Rio Claro entrou em quadra contra a Franca na sexta-feira. Isso mesmo, Janaína. E foi um jogo treino que serviu para o técnico Chuí avaliar como é que estão os jogadores para a estreia no NBB que acontece na quarta-feira que vem. A Vlada de Santos foi lá acompanhar esse jogo treino. Era apenas um jogo treino, mas as equipes entraram em quadra como se fosse uma decisão. Antes da estreia do novo basquete Brasil, quem teve sua primeira experiência frente à equipe Rio Clarense foi o técnico Chuí, uma das contratações e aposta do time para a disputa. Com um tempo diferenciado, em vez dos tradicionais 40 minutos divididos em 4 quartos, os períodos tiveram 2 minutos acrescidos para que os comandantes pudessem testar o elenco. O jogo realizado no ginásio Felipe Caran terminou com a vitória dos donos da casa. A diferença de apenas 1 ponto mostra que a disputa do brasileiro promete fortes emoções. Rio Claro Basquete 86, Franca 85. Está aí, vitória então para o Rio Claro Basquete contra a Franca. Lembrando que sexta-feira mais uma partida contra a Franca, viu Janaína? Desta vez lá na cidade de Franca. Então é o jogo da volta, mais um jogo treino. E lembrando que na quarta-feira a equipe faz mais uma partida amistosa aqui no Felipe Caran. Quarta-feira, 5h30 da tarde, Rio Claro recebe a Liga Sorocabana. Mais uma oportunidade do técnico Chuí observar os seus comandados antes da estreia do NBB. Então, quarta-feira, 5h30 da tarde no Felipe Caran, Rio Claro e Liga Sorocabana. Sexta-feira, às 6h da tarde lá em Franca. Franca e Rio Claro, o jogo da volta aí dessa partida. A estreia de Rio Claro no NBB, quarta-feira da semana que vem, contra o Palmeiras no Felipão. Lembrando, Janaína, que amanhã começa a venda dos ingressos em promoção para este jogo contra o Palmeiras. E também contra o Pinheiros, que aí é na sexta-feira, dia 7. Então, amanhã as vendas começam lá nas bilheterias do Felipão. O jogo treino já é uma oportunidade tanto para a equipe, quanto para os torcedores também apreciarem, saber como que está aí a equipe, né? E quem quiser conferir mesmo as partidas oficiais, tem essa oportunidade de comprar aí antecipado na promoção, né? É, a promoção, os ingressos que são vendidos aí com antecedência, R$10, preço único nas bilheterias do Felipe Caran. Se você deixar para o dia do jogo, aí vai ter de desembolsar vintão, hein, Janaína? Aí fica um pouco mais salgado, estudante paga R$10, mesma coisa, mas com antecedência R$10, o preço do ingresso no Felipe Caran. É melhor já garantir, né, Rafael? Melhor, bem melhor. Bom, a gente termina o bloco esportivo, então, fazendo um convite para o pessoal de casa para hoje à noite também saber mais informações do esporte aqui pela TV Claré, né? Isso, é o programa debate esportivo com o Ivo Rosalem e também com a Vlada de Santos. Hoje o programa volta a ter uma hora de duração com o fim do horário eleitoral. O programa hoje volta das 8 às 9 da noite, né? Não é mais meia hora apenas que eu ouvia sendo. Então você vai ter a oportunidade aí de curtir esse grande debate esportivo hoje falando muito sobre o basquete, Janaína. É lógico que vamos falar muito sobre o patrocínio do Rio Claro também, sobre esses reforços que o Rio Claro está trazendo, mas também muita coisa do basquete hoje recebendo como convidados o armador Tatu, Eric Tatu, e também o pivô Estevam, aquele de 2 metros e 11 de altura. Será que ele vai caber aí no cenário? Ah, cabe sim, fica tranquila. Então tá bom, 2 metros e 11 de altura o Estevam e também o armador Eric Tatu, são os convidados de Ivo Rosalem e Vlada de Santos, hoje às 8 da noite no debate esportivo aqui na TV Claré. É bastante pitaco aí, você vai poder saber também a opinião desses jogadores aí sobre esse primeiro jogo treino, né, Rafa? Exatamente, eles vão abordar bastante sobre isso. Ah, também, se não me engano, tem uma entrevista com o Matheus aí, esse reforço do Rio Claro, tem tudo isso, viu, Janaína? Então você não pode perder e, Rafa, eu te espero amanhã aqui também com mais informações, vamos ver as novidades que você traz pra gente amanhã. Exatamente, amanhã com certeza traremos a cobertura dessa apresentação no Velo Clube, todos os detalhes, quem são os jogadores que vão ser apresentados hoje à tarde, tudo isso você confere no programa de amanhã. Uma ótima tarde a todos. Obrigada, uma ótima semana pra você também, Rafa. Valeu.